E aí jovens, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ E galera, a Bandai Namco confirmou o cooler para o Season Pass Além também de confirmar a data de lançamento do Goku e do Vegeta Base Eles serão lançados ainda no dia 8 de agosto deste mês, ou seja, depois de amanhã Eles devem ter guardado a data para divulgar junto com esse novo trailer Que foi o trailer divulgado na Evo 2018, que é um campeonato de jogos de luta Então além da gente receber diversas novidades de outros jogos de luta Como Street Fighter e Tekken, nós também recebemos novidades do Fighters O público que eles estão mirando é o público realmente de jogos competitivos Até por não terem apresentado essas novidades antes esperado a própria Evo Mas falando sobre o trailer em si agora, se você não viu o link vai estar claro aí na descrição O trailer ele mostra uma montagem do arco Saiyajin Não significa que eles estão incluindo o arco Saiyajin no jogo como uma DLC de história Eles apenas colocaram algumas finalizações que a gente já viu no jogo Tipo Nappa, Yant, Akuririn Isso tudo está no jogo base E montaram com o novo conteúdo do Goku base e Vegeta base Ao menos inicialmente O que a gente mais viu de novo nesse trailer São algumas habilidades do Goku Como por exemplo o Kaioken, onde ao invés de ele finalizar com o Kamehameha Ele segura e solta o oponente no ar Então dependendo dos botões que você pressiona vai ter um efeito diferente O que é legal, isso já tinha sido comentado em uma scan também Mas é legal a gente ver na prática O Vegeta basicamente é o resumão das habilidades que ele tem E o Goku também mostrou um pouquinho ali no final do gameplay dele Que ele poderá jogar aquela Genkidama pra cima Aquela mini Genkidama Então quando ela acerta, ela joga o inimigo pra cima Achei bem legal Mas a maior novidade para os dois É que eles receberão uma finalização dramática Ou Dramatic Finish em inglês Vai ser uma finalização referente A colisão de poderes que eles fazem lá no arco Sayajin Achei bem legal em termos de animação Ficou bem bonito E é um fanservice que até a gente esperava ver na versão base do jogo Até porque a gente tem várias Dramatic Finishers E na prática a gente nem vê ali direito uma do Goku e do Vegeta É a primeira que a gente acaba vendo entre os dois personagens É claro que dava pra isso ser incluso de alguma forma Com o elenco que a gente já tinha no jogo Porque, por exemplo, o Trunks Ele tá com a sua roupa lá do arco céu E ele utiliza a Espada da Esperança em uma finalização Então era muito fácil eles terem incluído isso Em Goku Super Saiyajin contra Vegeta Super Saiyajin Mas ainda assim eu fico feliz que ele esteja aqui Os personagens base, como eu comentei Apesar de eles serem as escolhas mais sem nexo possível Até que eles tenham um moveset ok, um moveset bom O que é legal e eu acho que vai agregar no jogo de qualquer forma Claro que poderia ter uma gama de outros personagens a serem adicionados E por último, como eu falei no início do vídeo Anunciaram o Cooler, né? E o Cooler, né? Pra dar aquela diferenciada em cima do Freeza O Cooler que nós vamos ter disponível no jogo É a forma final dele, né? Inclusive ele tem uma introdução de batalha excelente Eu gosto dessa coisa, né? Que eles fizeram com aquele tapa da boca dele ali, né? Que é como se fosse uma proteção para a batalha Eu achei isso bem legal, como eles animaram isso Gostei pra caramba E em relação a moveset Ele me parece um tanker Assim como é o Broly, né? Eu até tirei graça no grupo do canal Dizendo que seria o Broly 2.0 Então, ele tem muitos ataques de tanque Ele também aposta bastante em telatransportes, né? Pra depois arremessar poderes de Ki no chão No seu inimigo Ele também tem um ataque aqui Onde ele levanta um pouco do poder ali no chão Ele me aparenta ser um ataque tela cheia Ou seja, só você pulando Ou talvez defendendo pra baixo Você consiga se livrar deste ataque aqui, né? Espero que dê pelo menos pra você defender pra baixo Porque se for só pulando, né? E como o Fighters O estilo de gameplay é muito naquela coisa ali Você acerta o seu ataque Se o cara não estiver defendendo na hora Eu acho que se for apenas pulando Pode se tornar uma coisa apelona Mas eu acho que ele vai dar tanto a opção Do cara defender pra baixo Como pular, né? Além disso, ele vai ter Um moveset aí claramente Dele tancando o seu inimigo, né? Dando uma alta velocidade pra frente Pegando esse inimigo E jogando ele no chão Achei bem legal também Lembra bastante o Broly, né? E um ataque aéreo que ele tem Que é um que lembra já o Freeza, né? Onde ele cai junto com uma rajada de Ki Também um ataque bem legal Pra você voltar pro chão rapidamente Ele tem uma Blast amarela de Ki Bem padrão também E vários ataques mais uma vez Pra jogar esse oponente pro chão, né? Sempre estourando a cara do inimigo ali E além disso, ele tem a sua Death Ball, né? Death Ball aí amarela, é claro Gostei da animação, né? Da bola de energia dele Não vou reclamar muito Que essa bola já é algo Que a gente vê direto no jogo Tipo no Freeza Com a bola do Genocid E no Broly também Não vou chegar nesse mérito Até porque a Death Ball Ela é uma marca registrada do Cooler Então, tudo que é jogo Ele tem essa habilidade Pelo menos aqui Eu vi um capricho maior Na questão de individualizar a animação, né? Inclusive, dela chegando no chão Parece que ela vai sendo desintegrada Eu gostei desse efeito Que eles colocaram E a outro dele, né? A saída da luta Ele pega a câmera Uma coisa bem interessante até A gente já viu esse tipo de interação Com a câmera no Gotenks Só que foi uma interação Que eles fizeram aqui Executaram de uma forma Um pouco diferente No geral, eu achei Que ele é um personagem bom Porém, pelo menos pra mim Ficou faltando Aquele grande diferencial Claro que a gente não viu Muita coisa do personagem Então, é esperar pra ver Mas, na minha opinião Esses três últimos personagens Que eles apresentaram, né? Isso julgando Até o que eu vi Porque eu ainda não joguei Com o Goku base E o Vegeta base Eu acho que são personagens Muito bons Porém, falta aquele apelo Aquele diferencial Tipo, como eu já expliquei Broly com o Tanker, né? Bardock sendo um personagem Mais rápido Que não tem muitos ataques A longa distância Então, ele é bem distinto Também vemos aí o Zamasu Com aquele poder de flutuação Que você não tinha No jogo também E o Vegeta ali, né? Que, apesar dele ser muito Do que a gente já viu no jogo Ele é um personagem excelente Naquela proposta Eles podem ser A mesma vibe do Vegeta, né? Eu imagino que vai ser A pegada aqui Mas, ao mesmo tempo Eu acho que como DLC É sempre legal Você ver uma mecânica diferente E que, claro Não quebre o jogo, né? Coisa que eu não tô vendo No cooler, né? Apesar de que deu pra empolgar Ele não parece ser um Frieza 2.0 Né? Eles tiveram essa ideia De usar a forma final dele O que fica bem melhor Misturar Tanker Com habilidades do Frieza Ficou bem interessante, né? Não tiro aí o mérito deles Em relação a isso Só acho que poderia ter Um diferencial maior Pra galera justificar A compra Mas eu tenho certeza Que eles farão Um excelente trabalho Com o personagem, né? Cooler é um personagem de filme Muita gente gosta dele E tudo Então eu não acho Que foi uma escolha Tão aleatória assim E já que a data mining Tá se confirmando O próximo deve ser O Ranger 17 E é nesse que Eu espero que eles Sejam criativos Porque o Ranger 17 Ele tem muita habilidade Nova no Super E dá pra você Diferenciar ele Bastante da 18 No jogo, né? O que, por exemplo A gente pega a 18 ali Ela tem a assistência Do 17 Do Arco Céu O que faz sentido Porque ela e o 17 Ele no Arco Céu Eles tem sim As habilidades diferentes Mas no geral Aquela integração Que eles fizeram Foi melhor do que fazer Dois personagens Com pequenos diferenciais Mas já o Ranger 17 Por todo o foco Que ele teve no Super Ele já tem como ter Habilidades Bem mais diferenciadas E é o que eu espero Pro personagem Espero que ele seja O diferencial Nessa segunda parte Do Season Pass Que tem três personagens Muito bons Até onde eu vi Claro Mas que não tem Aquela coisa ali Do Mega Diferenciar Uma experiência diferente Do que a gente viu No jogo base É claro Então é isso Um grande abraço Para todos vocês Vou ficando por aqui E até a próxima jovens Fui!